Tu vem de que aí, meu cababon? Eu vim de Fortaleza, eu tô cansado, minha ajuda. Muito irmão, eu tô cansado nisso. De Fortaleza. Você é refeite, né? Não, meu filho, eu moro em Fortaleza. Lá na Parangá. Eu vim de Fortaleza, que eu inventei o picolé com gentileza. Aí minha filha me ajudar, eu vim de Fortaleza. Não dá mentir, né? Não, meu filho, eu não gostaria de mentir, não. Que que você achou? Eu conheço tudo lá da... Da onde, meu Deus? Lá da Rádio Poeta, meu filho? Não, meu filho, eu não era menino velho e morava na Rádio Poeira, né? É. Aí minha filha vai chupar? Isso é dois mil reais. Parece um mentir, mas é alguém de realidade. Chegou hoje em Fortaleza. Vim de Fortaleza. Cheguei hoje. Quem me deu picolé com gentileza? Não, velho, é por aqui. É não, minha filha, não. Eu cheguei de lá hoje. Hoje tá bom. Se eu olhar minha social, não quer não. É dois reais. Do Facebook, do WhatsApp. Vim de Fortaleza. O famoso Vitão. É gostosão. É, o carro que quer trabalhar, não existe trabalho ruim não, viu? Todo trabalho é digno, né? Ok. Basta o carro que quer trabalhar. Ei, tira o pato dele pra tu mostrar a mulher dele. É. Basta a minha mulher levar aí. Olha. Olha aí. Tô fazendo documentado dele pra tu papai dele, né? É. É que a minha mulher levar. Rapaz, o Pati Andar quando chegar lá. Rapaz, o Pati Andar quando chegar lá. Rapaz, o famoso Vitão. Quem? Conhecido em toda cidade de Goviar e Torcentão Central, viu? E de Fortaleza também. É. A gente chegou em Fortaleza hoje. Diga aí, moça. A gente de Fortaleza também disse? É. É. Muito obrigado. Deus lhe abençoe, viu? Parece que é mentira, mas não é não. É o que é de realidade. Não, não é mentira. Deus lhe abençoe. Amém. Não deu tempo pra você chegar em Fortaleza não. Meu filho eu saí de lá cinco horas. Chegou aqui aqui ó. Eu cheguei de manhãzinha. Cinco horas. Se tu sair lá de cinco horas, chegou aqui cinco horas. Não, eu saí. Eu cheguei de cinco. Quanto falta? Eu saí de dar quatro? Cê fora. Tu não assiste? Eu disse que já saí de lá cinco horas. Não, eu saí de cinco horas. Esse aí não é um de mentira não. Só fala a verdade. Só um de mentira não. Só fala a verdade. É isso aí que eu aviso, viu? É isso aí que eu aviso, viu? Eu ia papagando pra poder vender. Tchau.